Que o Vince McMahon é odiado por muitos, isso não é novidade. Mas e pelos próprios lutadores? Você já sabe todas as vezes que ele já brigou com eles no backstage? Confira agora apenas alguns deles. A primeira delas aconteceu em uma casa de show, onde o Vince costuma sempre brincar com seus lutadores. E essa casa de show era na cidade natal de Mark Henry. Então ele resolveu zoar com o Mark Henry e na hora que o Mark Henry caminhava ao ringue, ele foi e colocou a Temisong, né? Mandou soltar a Temisong de outro lutador pra trollar ele, né? Só que o Mark Henry não gostou nada disso da brincadeira, pegou o microfone e começou a falar um monte para o Vince e para os roteiristas. Nisso tiveram que cortar o microfone dele. E dizem que quando o show acabou, o Mark Henry pegou os equipamentos da WWE e começou a jogar no lixo de raiva. Depois o Vince foi obrigado a pedir desculpas pela brincadeira com o Mark Henry. Que coisa, hein? Outra briga que aconteceu foi envolvendo Batista e Chris Jericho. Num combate no Raw de 2008, uma Steel Cage Match. O combate estava marcado para então Chris Jericho acertar a cabeça do Batista com um objeto e conseguir escapar da jaula e vencer. Isso aconteceu, porém, quando ele usa esse objeto na cabeça do Batista, o Batista sangra. E não era esse o combinado, não era para o Batista sangrar. Afinal, desde 2008 então começou aquelas políticas de que era proibido haver sangue porque estamos na pigiera. E bom, o que aconteceu foi que Vince McMahon ficou bravíssimo com o Batista e toda hora que eles tentavam se explicar não durava 18 segundos que o Vince já mandava eles calarem a boca. E multou o Batista com 100 dólares e 5 mil para Chris Jericho e o árbitro da partida. Que coisa, não? Um pouquinho antes da Westomania 31, houve um desentendimento feio entre Vince McMahon com Brock Lesnar nos bastidores. Há quem diga que os dois ficaram gritando um com o outro sem parar nos bastidores e naquele Raw que estava programado para Brock Lesnar fazer uma participação, ele simplesmente foi embora e não ficou lá. Inclusive isso deixou o Vince até preocupado em quais planos ele poderia fazer para a Westomania 31, porque o Brock Lesnar era o atual campeão e se rolasse mesmo algo muito sério entre eles, provavelmente Brock Lesnar acabaria aqui saindo da empresa e eles teriam que fazer alguma coisa para limpar ali o tapete. Entretanto, o Brock Lesnar tinha contrato com a WWE ainda, então ele tinha que ser obrigado a cumprir com aquilo. Até hoje não se sabe o real motivo da briga dos dois. Uma treta muito louca, que lembrando, eu não sei se ela é verídica, mas estava uma fonte muito confiável, é que uma certa vez o Kurt Angle tinha acabado de perder um combate e ele estava ali um pouco bravo, claro, é tudo script, mas ele estava bravo. E aí o Vince sem querer tromba com ele no backstage, sem o ver, e o Kurt Angle acaba aqui, assim, caindo no chão. Ele já estava bravo, ele parte para cima do Vince por causa de raiva. Só que aí do nada aparece o Undertaker, e quando o Undertaker simplesmente vê o Kurt Angle atacando o Vince, ele vai lá e pega o Kurt Angle e levanta pelos colarinhos na parede, isso mesmo. Ele joga o Kurt Angle e salva o Vince. É, parece que aquela vez que o Vince disse que o Undertaker era a putinha dele não era brincadeira, cara. Um caso bastante recente, vocês viram aí, que foi do Titus O'Neil, né? Durante aquela despedida do Daniel Bryan, o Titus O'Neil faz uma brincadeira com o Vince, puxando ele no segmento final. Só que o Vince não gosta nada, mais nada daquilo e fica realmente bravo. Inclusive ele considerou demitir o próprio Titus O'Neil por causa disso. Mas aí o Triple Age, o Joey Mercury, diminuía a carga dele, falava para ele ter um pouco de paciência, e aí ele resolveu dar então suspensão de 90 dias para o Titus O'Neil. Que coisa, né? O Titus O'Neil suspenso, né? Quem não lembra disso? Uma briga que saiu até porrada foi de Vince McMahon com Kofi Kingston. No começo da carreira do Kofi Kingston, vocês se lembram que ele era um lutador mais stand-up da vida, né? O que acontece é o seguinte, o Vince vai e chega nele em uma certa ocasião e diz para o Kofi que uma hora ele ia acabar. Ele era muito fraco, ele não gostava muito do Kofi, né? Ele falava a real. E aí o Kofi Kingston então, uma certa vez, ele estava com um combate agendado com o Chris Jericho, e o Vince não queria fazer. Aí o Chris Jericho insistiu para o Vince fazer. O Kofi, observando aquilo, vai e pergunta para o Vince se ele tinha alguma coisa contra ele. E aí os dois começam a discutir feio, até que eles saem pro chão e começam a brigar feio. Mas depois de alguns minutos, surpreendentemente, os dois se levantam e começam a rir. Exatamente, e o Vince depois fala que respeitava o Kofi por saber se defender. E depois disso, os dois fizeram as pazes. Que coisa, não? Estava perto do SummerSlam de 1991, quando o Vince McMahon recebe uma carta do Ultimate Warrior, dizendo que ele queria receber uma certa parcela a mais de pagamento para participar do SummerSlam daquele ano, ou então ele nem sequer apareceria na arena. Como o Vince já tinha anunciado o evento principal com ele presente e não estava afim de mudar, ele simplesmente pagou então e aceitou essa chantagem do Ultimate Warrior. Mas quando o evento acabou, meu irmão, ele ficou bravíssimo, foi pra cima do Ultimate Warrior e ainda o demitiu, né? O Vince, filho, não tem como brincar com ele, né? Bom, essa daqui eu acho que muita gente conhece, né? O Vince, lá em Montreal, no Canadá, tinha combinado com o ABK de roubar o Bret Hart. Ou seja, ele tinha conversado com o Bret Hart algumas semanas antes, onde ele disse que o Bret Hart teria que perder o título para o ABK lá na Cidade Natal dele. O Bret Hart pediu pro Vince não fazer isso, pra ele ganhar na Cidade Natal e perder no show seguinte pro ABK. Só que o Vince não queria fazer isso, mas ficou com medo de o Bret Hart não ouvir ele. Então o que ele fez? Ele simplesmente combinou com o Juiz e com o ABK, que uma hora o ABK faria o chapa chora e quando fizesse tocare o sino e o ABK venceria roubado, né? E não avisou nada com o Bret Hart. E foi o que aconteceu durante a luta. Só foi acontecer isso que o Bret Hart já levantou todo bravo, cuspiu na cara do Vince e lá no backstage os dois brigaram feio e o Vince levou um soco feio no nariz. Esse soco foi tão feio que quebrou algumas partes, né? Alguns ossos do braço, da mão do Bret Hart. Tão forte que foi, cara. Imagina só. Isso deixou uma briga feia entre os dois durante anos, que só foram se reconciliar bastante tempo depois, né? Esse aqui é bastante interessante. O lutador Nails, em 1992, ele depois de um combate vai chegar no escritório do Vince McMahon e vai colocar ainda um amigo dele, também Superstar de lá, pra vigiar a porta, pra ver se ninguém aparecia, chamado John Nord. E com isso, o Vince e ele vão começar a discutir e ele simplesmente vai pra cima do Vince e começa então a enforcar o Vince, sufocar ele contra o chão, até que o Vince chegou a ficar azul. E aí veio bastante Superstars ali do backstage e conseguiram separar os dois e depois os dois amiguinhos acabaram sendo detidos pela polícia. E a mais famosa delas foi quando o CM Punk pediu demissão da WWE. Ele chegou depois de um certo dia, né? Depois até mesmo do Royal Rumble 2014, onde foi a última aparição dele na WWE, chegou no backstage e disse pro Vince que estava cansado de tudo aquilo, estava cansado de fazer aquilo que ele fazia, não amava mais aquilo, não gostava da forma como estava sendo tratado, desvalorizado, segundo ele, claro, e aí disse que então estava fora. E aí vai até ter envolvimento ali do Triple Age, ele fala um monte de coisas pro Triple Age, pro Vince, o Vince começa a chorar e o CM Punk abandona. Se você quer ver melhores detalhes sobre isso, tem um podcast que o próprio CM Punk que fala sobre o que aconteceu legendado aqui no canal. Então vai estar aí na descrição pra você conferir. Mas bom, foi essa lista, espero que vocês tenham gostado, comenta aí se você sabe de mais alguma briga do Vince no backstage, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, um abraço, até a próxima e fui!